De hoje o Super Manhã passa a exibir uma série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Manaus. Eles vão apresentar propostas para diferentes temas de interesse da população. As entrevistas fazem parte do quadro Na Pele. Confira. O primeiro tema sorteado foi saúde. Para falarmos sobre o assunto, viemos até o BSD Odato de Miranda Leão, que fica no bairro Glória, na zona oeste da capital amazonense. O candidato sorteado para falar sobre o assunto foi o candidato Amon Mandel, que já está aqui ao meu lado. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. E agora o senhor vai receber aqui um tablet para assistir uma matéria de dois minutos e ouvir e ver as reclamações da população acerca de saúde. A partir de agora. Na área da saúde, a população faz inúmeros apontamentos. Entre eles... Ginecologista, aqui só tem um. Aqui só tem um. Em outros postos, não tem. Estou com um ano com uma consulta com cirurgião e ainda não saiu. Eu tenho que operar pedra na vesícula. Botar mais médicos, remédicos. Às vezes a gente vai nesses postos para pegar o remédio que o médico passa. Não tem. A Tabata é mãe de duas crianças autistas e diz sofrer com a falta de medicamentos. A rede municipal não distribui mais a respiridora. A gente precisa agora desembolsar para poder comprar um medicamento que é essencial no tratamento dessa patologia. E aí? Como que a gente vai viver? Para sentir na pele a dificuldade do povo, acompanhamos a Jéssica até a UBS mais próxima da casa dela, que fica no bairro Cidade Nova. Com o João, de um ano de idade no colo, ela foi em busca de vacinar o filho. Já era a data certa para vacinar e ela falou já que está com falta de vacina. Caso daqui a duas semanas é para mim voltar. Isso não é a primeira nem a segunda vez que acontece isso. A dona de casa também conta que já ficou inúmeras vezes de madrugada em frente à UBS para conseguir atendimento. Para pediatria e a outra vez foi para ginecologista. Atualmente, Manaus possui 39 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade, sendo 3 na zona leste, 3 na zona norte, 15 na zona oeste e 18 na zona rural da capital. Além dessas, há também 40 unidades de saúde da família espalhadas por toda Manaus. Esses são dados da Secretaria Municipal de Saúde. Mas a pergunta que fica, será que essa quantidade, de fato, atende as necessidades de mais de 2 milhões de habitantes? Ah, isso. O que você vai fazer, candidato? Qual é as suas propostas, na realidade, para as UBSs? Candidato, o senhor ouviu aí os apontamentos da população? Então, pelo menos 5, a lotação, a demora no atendimento, falta de médicos, falta de medicamentos, a quantidade de UBSs. Então, acerca desses apontamentos, o senhor vai ter agora 3 minutos para poder responder e fazer suas considerações. 3 minutos a partir de agora. Então, além da expansão da rede especializada, nós temos ali também um programa especializado para o fornecimento de medicamentos e a expansão da rede, através da utilização das verbas federais para os agentes comunitários de saúde e cargos afins. Hoje, as verbas federais nessa área são subutilizadas pela Prefeitura de Manaus. Você poderia ter agentes de saúde indo até a sua casa, fazendo uma busca ativa, e infelizmente esse serviço não é prestado de maneira adequada pela Prefeitura de Manaus. Visitamos Florianópolis, em Santa Catarina, e reunimos ali com o prefeito da capital do estado. Lá, a cidade investiu para a construção de um hospital municipal, com o valor equivalente a menos da metade do que foi gastado em tinta na cidade de Manaus. Manaus pode e deve ter esse tipo de serviço de saúde especializado. No hospital municipal, nós temos ginecologistas, nós temos todo o atendimento para as crianças e mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual, além de uma parceria com o governo do estado para uma delegacia especializada no mesmo local. Essa e mais propostas estarão disponíveis no nosso plano de governo, que será disponibilizado ainda essa semana, e que tem ali a assinatura e coautoria de dezenas ou centenas de especialistas em cada uma das áreas que foram incluídas nesse documento, que tem ali quase as suas mil páginas. Eu peço o seu apoio para que a gente combata a compra de votos, para que a gente combata ali a falta de propostas de candidatos, e possa falar sobre isso, sobre a situação real da nossa saúde na cidade de Manaus. O índice de mortalidade infantil aumentou nos últimos anos, ao contrário de outras cidades que têm o mesmo porte da cidade de Manaus. É inadmissível que nós tenhamos esse tipo de situação acontecendo na nossa cidade, quando, na verdade, o que a gente vê é a propaganda mostrando como se a saúde fosse referência na cidade. Por que faltam medicamentos? Por que faltam médicos especializados? Tudo isso precisa ser respondido e, infelizmente, a prefeitura de Manaus tem ali uma falta de transparência nessas questões. Precisamos entrar na justiça para saber as respostas para esses questionamentos e, ainda assim, muitas vezes a prefeitura desrespeita as decisões judiciais, como já aconteceu conosco, enquanto eu era vereador da cidade de Manaus e ouvidor geral da Câmara Municipal. Candidato, deu certo o tempo. Muito obrigada pelos seus apontamentos, muito obrigada pela sua participação. Este é o quadro Na Pele e, a partir de amanhã, você vai ver outro candidato respondendo os seus questionamentos.